Duas meninas são encontradas mortas em Casimiro de Abreu. Elas estavam desaparecidas há um dia. A polícia investiga se havia envolvimento com tráfico de drogas. Dia de limpeza em Macaé e outros municípios afetados pelas chuvas. Ainda há famílias desalojadas no interior do estado. E postos de saúde voltam a intensificar vacinação contra a febre amarela. 9 de novembro, sexta-feira, começa agora o SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. O melhor de tudo aqui hoje é o quê? É sexta-feira o melhor dia da semana. Vamos juntos até encontrarmos com o SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa com esse assunto. O ex-procurador-geral da Justiça, Cláudio Lopes, foi preso ontem à noite. Segundo o Ministério Público Estadual, ele é acusado de ter recebido por três anos uma mesada de 150 mil reais para agir em favor da quadrilha do ex-governador atual presidiário, Sérgio Cabral. A Patrícia Radlis conta pra gente. Veja. Segundo investigação do Ministério Público Estadual, Cláudio Lopes recebeu propina para blindar a organização chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Cláudio Lopes foi preso ontem à noite em casa, no recreio dos bandeirantes. A decisão foi tomada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que é formado pelos 25 desembargadores mais antigos. Esta é a primeira vez que um ex-procurador do Rio é denunciado e preso por corrupção. O suposto esquema entre Lopes e Cabral foi revelado por Carlos Miranda, operador de Cabral que assinou acordo de delação premiada. As informações fornecidas por ele também desencadearam a operação desta quinta-feira, que levou à prisão deputados estaduais que recebiam um mensalinho. Segundo Miranda, em 2008, Cabral pagou R$ 300 mil para Cláudio Lopes. O dinheiro seria usado na campanha de Lopes para o cargo de procurador-geral. Ele foi eleito em janeiro de 2009, prometendo combater a corrupção. Mas, conforme a delação, após assumir o cargo, passou a receber uma mesada mensal no valor de R$ 150 mil. O valor foi pago até dezembro de 2012, quando ele deixou o cargo. A denúncia aponta ainda que ele arquivou processos e interferiu em investigações para favorecer a quadrilha de Cabral. Eu fico me perguntando, e você de casa também deve fazer a mesma pergunta. Será que esse esquema corrupto do Cabral não tem fim? Em nenhum momento isso vai cessar? É intervalo agora. Já já eu volto com outras informações para você. Voltamos no intervalo para falar do interior do Rio e as notícias não são nada boas. Estas duas meninas foram encontradas mortas em Casemiro de Abreu. Elas são de Rio das Ostras e estavam desaparecidas há um dia. A polícia está investigando o caso e não descarta a possibilidade delas terem envolvimento com pessoas ligadas ao crime. Vamos ver na reportagem de Beatriz Pires. Roda. As adolescentes Maria Eduarda Correia e Samara Rodrigues do Nascimento foram encontradas mortas em uma mata fechada na estrada Serra Mar, na manhã de quinta-feira. A perícia constatou que as meninas foram assassinadas com disparos de arma de fogo e uma delas chegou a ser ferida no pescoço com uma faca. As amigas de 14 e 16 anos eram moradoras do bairro Cidade Praiana. Saíram de casa na quarta-feira sem avisar aos pais para onde iriam. Uma delas havia deixado o celular em casa, enquanto a outra estava com o aparelho desligado. De acordo com a delegada que investiga o caso, o crime teria acontecido no mesmo local onde elas foram encontradas. A principal suspeita é que tem um envolvimento com traficantes de drogas. Em uma postagem nas redes sociais, Samara compartilhou uma publicação destacando a vida criminosa e o relacionamento com bandidos. A vida bandida é assim. Você tem que estar preparado para a morte ou para a cadeia. Ela incentiva que eles deixem o crime. Os corpos das adolescentes foram encaminhados ao IML de Macaé e até o início da tarde as famílias não haviam feito reconhecimento. O que tudo indica é que o enterro só aconteça amanhã no cemitério de Rio das Ostras. Nossa equipe entrou em contato com uma das mães das vítimas que preferiu não gravar entrevistas. De acordo com ela, as famílias estão se sentindo ameaçadas por bandidos. A delegada responsável por esse caso concedeu uma entrevista ao Jornal Extra descartando o feminicídio. No meu ponto de vista, é feminicídio. São duas mulheres mortas brutalmente, duas jovens. E aí a gente precisa de respostas e punição para esses criminosos. É um absurdo. Estamos falando de uma cidade do interior, de uma população que está chocada, de uma família que está agora acabada. A Polícia Civil de Petrópolis apreendeu o menor que ameaçou com uma faca e assaltou uma mulher na Avenida Tiradentes, no centro da cidade de Petrópolis, no dia 19 de outubro. Após o levantamento das câmeras de segurança do condomínio, onde o crime aconteceu, policiais da Delegacia de Polícia do Retiro conseguiram identificar o jovem de 17 anos. Ele foi localizado próximo ao Palácio de Cristal. Ele já tem passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas. Uma bela carreira já iniciada na juventude, né? A cidade de Macaé ainda está sob estado de calamidade pública, mas apesar da chuva contínua da madrugada, os estragos hoje já foram menores, mas ainda há desalojados. Vamos ver na reportagem da Beatriz Pires. Pode rodar. Mesmo com a forte chuva durante toda a quinta-feira, hoje Macaé amanheceu com menos pontos de alagamentos e com setores da defesa civil e mobilidade urbana atuando pelos bairros da cidade. E a mobilização para ajudar os desalojados também aconteceu. A Cruz Vermelha de Macaé desde ontem se mobiliza para arrecadar alimentos, materiais de limpeza, higiene e principalmente água potável. As doações estão sendo recolhidas em pontos estratégicos. Na nossa cidade, como vocês já estão sabendo, nós estamos passando por esse problema de enchente, principalmente na serra, que a situação é mais grave. Amanhã a gente vai estar subindo com a força-tarefa da Cruz Vermelha para todo esse material ou alimento que a gente está recebendo, a gente já leva para a serra para estar atendendo essas famílias que perderam tudo e estão sem nada dentro de casa. A Cruz Vermelha de Macaé é um dos principais pontos para arrecadação de alimentos, água e produtos de higiene pessoal e limpeza. Aqui o que a gente pode ver é a movimentação e disposição da população em ajudar a tantos outros que necessitam neste momento. Cerca de 900 quilos de alimentos já foram doados em toda a cidade. A expectativa é que mais de 3 toneladas de produtos sejam arrecadados e conduzidos também em região serrana, local em que mais necessita de ajuda. E o dia foi de muito trabalho na serra. Depois dos estragos causados pela chuva registrada, equipes da prefeitura tentaram limpar as ruas e fazer obras de contenção nas áreas de maior risco. A situação mais grave por lá é no bairro Atilho Marote, em Petrópolis, onde a rua principal desmoronou. Veja. Moradores fizeram um protesto na noite desta quinta-feira e chegaram a fechar a Avenida Varão do Rio Branco. A manifestação é pela demora da prefeitura para fazer obras na rua Atilho Marote e que agravou a situação da via que está desabando desde março. A rua, que fica no bairro Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, terminou de desabar na madrugada de ontem. Hoje, equipes da prefeitura estavam no local. Mas sem transporte público, muitos moradores foram obrigados a descer a pé. Moro lá no final da rua lá. E aí, teve que descer tudo a pé? É, tive que descer a pé. Não tenho condição, né? Descer a pé. Está terrível. É. Tem que melhorar, né? Uma van está sendo usada para o transporte, mas parece não estar dando conta. É, se a van não chegar para pegar, não tem como. A gente tem que descer a pé mesmo. Não tem jeito. Hoje, o trânsito aqui na rua Atilho Marote permanece interrompido. Mas um morador cedeu um terreno para que a prefeitura faça uma via alternativa e provisória para que os carros voltem a circular até que a obra seja concluída. O terreno pertence a Seu Luiz, que veio do Rio para liberar o espaço. Cidadania. Cada um faz um pouquinho, é um mutirão. Eu cedo uma parte, vai ser utilizada, a prefeitura vai poder realizar o serviço e fica bem para todo mundo. O trecho que cedeu ainda levou parte desta casa. E os moradores estão sem água, porque até a caixa d'água foi levada pelo deslizamento. Olha, além dos estragos, aí a preocupação principal de quem mora em áreas de risco é com a previsão do tempo, isso porque tudo indica que o fim de semana vai ser chuvoso. Vamos à redação falar com a Tassiana Ferrante. Tassi, é isso, né? Boa noite. Qual a previsão do tempo aí para a região serrana, então, para todo o estado do Rio neste final de semana? Boa noite, Salute El. Boa noite a todos. Salute, segundo o Climatempo, a previsão é de chuva no sábado e no domingo e também no início da próxima semana em várias cidades do estado, viu? Aqui na região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis devem registrar temperaturas baixas e chuva moderada. Já em lugares como Rio das Ostras e Macaé, a situação é ainda mais grave. As cidades sofreram bastante nos últimos dias por conta das chuvas fortes e a previsão para o fim de semana é que elas continuem. Então, é preciso que a população fique alerta para a possibilidade de novos temporais. Salute El. Ok, Tassi. Obrigado pelas informações. A população fica atenta, continua seguindo os alertas da Defesa Civil. É o que resta, porque investimento nas cidades, meu amigo, não tem. As prefeituras deixam de lado, esquecem que vem um período de chuva e tudo isso vai acontecendo. É casa desmoronando e gente perdendo vida. Até agora, graças a Deus, ninguém perdeu a vida. Mas se continuar desse jeito, a gente já sabe como vai terminar esse verão. Intervalo. Já já tem outras notícias. Continue com a gente. Voltamos ao break com um recado muito bacana para você. O final de semana está chegando e eu tenho aquela dica de sempre para você renovar o seu guarda-roupas agora nesta primavera. Não deixe de visitar a Feirinha de Taipava. Você vai encontrar por lá roupas, acessórios, praça de alimentação. Gente, um ambiente super agradável. A Feirinha de Taipava é a melhor opção para compras e lazer. Já virou, claro, um ponto de encontro. Eu mesmo, sempre que pego a serra ali, é o Austin Luiz. Claro, não deixe de dar uma passada por lá. Quer saber como chegar? É facinho, facinho. Quilômetro 63 BR 040, o Austin Luiz. Liga aí o telefone 242221 8147. Você vai lá, vai curtir a natureza, o clima ameno das montanhas e aproveitar os preços irresistíveis. E é verdade, gente, só vendo mesmo pra crer, preços irresistíveis. Afinal, ela fica em Petrópolis, a cidade que é o polo de modas da região. A Feirinha de Taipava, gente, funciona sextas, sábados e domingos, de 10 da manhã até as 7 da noite. Você tem o dia inteiro pra curtir por lá. Agora você tem programação pro seu final de semana, hein? Feirinha de Taipava, visite o site, confira o melhor da estação lá na Feirinha. E é nesse período de chuvas que vale a pena falar sobre uma prevenção. A prevenção contra a febre amarela. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou essa semana uma nova campanha de vacinação. Por isso, nós vamos à redação novamente, vamos pra essa aqui, vamos abrir a janelinha, colocar a Tassiana Ferrante, ela continua conectada com a gente, pra saber mais sobre essa vacinação. Tassi, quem deve ser imunizado? Salô, a recomendação da Secretaria de Saúde do estado é que todos que ainda não se vacinaram compareçam aos postos e tomem a vacina contra a febre amarela antes da chegada do verão. Isso porque é justamente na estação mais quente do ano que ocorre maior incidência da doença. Com essa nova campanha, a expectativa é que cerca de 4 milhões de pessoas em todo o estado se imunizem. Com o fim do fracionamento, que ocorreu em outubro, a vacina aplicada na campanha é a dose padrão. E aqueles que já foram imunizados com a dose fracionada não precisam se vacinar nessa etapa porque já estão protegidos. Salô? Todo mundo atento à febre amarela, agora água acumulada, água de chuva, são perigos. Valeu, Tassi, aí pelas informações. Prédios históricos, pontos turísticos e monumentos. Todos são alvo de vandalismo em Petrópolis. As pichações são o maior problema e deterioram o patrimônio público. Nem mesmo as penalidades aplicadas aos que são flagrados cometendo esses delitos têm intimidado as ações. O Carlos Miranda tem uma reportagem para a gente. Vamos ver. Prédios históricos e igrejas no alvo do vandalismo. Fachadas inteiras tomadas pela pichação. Acho que não devia te fazer isso, né? Ah, isso aí é uma falta de educação danada, né? Horrível, né? Destrói o patrimônio todo. E depois para tirar dá muito trabalho, né? Em Petrópolis, nem mesmo as câmeras de segurança estão sendo suficientes para inibir esse crime contra o patrimônio público. No prédio dos Correios, localizado na Rua do Imperador, no centro, há monitoramento da própria empresa e da prefeitura. Mas as marcas estão por todo lado. Deveria ser multado, mandar limpar alguma coisa. A pichação também mancha a imagem da cidade, que recebe turistas do mundo inteiro. A Catedral de São Pedro de Alcântara é um dos prédios históricos mais prejudicados pelo vandalismo da pichação. Além de templo religioso, a Catedral é também um dos pontos turísticos mais importantes de Petrópolis. Mas aqui desse lado, a gente consegue ver que a pichação tomou conta tanto das paredes quanto da porta da igreja. Padre Montesano é membro da Comissão de Arte Sacra da Diocese de Petrópolis. Ele explica que recuperar a fachada da igreja não é tarefa fácil. A dificuldade em limpar essas pedras antigas. Tem que saber que produto usar. Não pode usar quase nada, porque pode decompor as pedras. E também o custo financeiro. Vai pagar para limpar. Na Igreja do Rosário, que também fica no centro histórico, o cenário é o mesmo. As marcas do vandalismo estão principalmente na lateral, onde há menos iluminação. A prefeitura informou que mantém 30 agentes na fiscalização deste tipo de crime. E que o infrator que for flagrado paga multa e pode pegar de seis meses a três anos de prisão. Fica feio. A pessoa que vem visitar na cidade vem tirar uma foto. A gente faz uma foto com essa com dano ao patrimônio público. Esses caras que fazem isso, dizem que isso é arte. Isso não é arte, isso é crime. Meu amigo, faz sabe o quê? Pega essa latinha de tinta que você picha, picha a tua casa toda. Deve ficar linda. Ou então, a tua cara. Picha a tua mãe, picha teu pai, picha a tua família. Agora, pichar o patrimônio alheio, a casa dos outros, aí é fácil, né? Não é onde você mora. Ô, de casa, você sabia que falta muito pouco para várias cidades do Rio de Janeiro terem sinal de TV 100% digital? É isso mesmo, gente. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu. E no dia 28 de novembro, será a nossa vez. E aí, você já preparou sua TV? Então, preste atenção. Se a sua TV for de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para TV digital. Se for de tela plana, verifique se ela tem o conversor já embutido. Se tiver, é facinho. É só instalar a antena. Não perca tempo, hein? Porque dia 28 de novembro já está aí. E se você não se preparar, vai ficar totalmente sem antena, sem sinal digital. Olha que coisa muito boa. Muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Você já viu se a sua família é uma delas? Para descobrir, é muito fácil. Ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. Informe seu número NIS. Não perca tempo. Faça isso agora mesmo, pois dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, Sinal de TV. Tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis para 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro só vai ter sinal de TV digital. Seja digital. Muito bem, gente. O programa Teleton acontece hoje. Começa hoje, dia 9. E vai até amanhã, 10 de novembro. Daqui a pouco, 10 horas da noite. Teleton no ar para todo o Brasil. E olha, mas o Teleton é maior do que isso, porque agora ele é uma campanha que já está no ar. Então, se você ainda não doou, está perdendo o seu tempo. Porque todos os canais de doação estão abertos, esperando você doar. E é muito fácil. Olha só, gente. Vamos ver. Agora, é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com celular ou fixo pós-pago, ligue 0500 1234505 e doe 5 reais. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teletom.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SMS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11995398118 nos seus contatos. Enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Vamos lá, vamos juntos. Viu só como é fácil ajudar a ACD? Então, doe agora mesmo. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Logo mais, 10 da noite. Não perca aqui no SBT. Começa o Teleton. Bem, agora eu faço o quê? Vou embora? É isso mesmo? Vem chegando o SBT Brasil. Está cheio de notícias do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar, então, na segunda-feira. Bom fim de semana. Fique ligado no Teleton. Até lá. Teleton.